Unimax apresenta Se Toca Mulher Outubro Rosa é o mês de conscientização e prevenção do câncer de mama. A melhor maneira de se prevenir contra o câncer de mama é o autocuidado. A cada ano, cerca de 60 mil mulheres recebem o diagnóstico da doença. O diagnóstico precoce possibilita que as chances de cura cheguem a 95%. Algumas orientações são importantes. Autoexame. Esteja atenta a qualquer alteração que possa indicar uma anormalidade e procure um médico imediatamente caso identifique alguma suspeita. Exames Clínicos. É comum o médico solicitar exames de rotina como, por exemplo, o ultrassom das mamas. Histórico Familiar. É importante que seu médico saiba sobre o seu histórico familiar. Assim conduzirá melhor suas consultas e exames. Mamografia. É indicada para todas as mulheres a partir dos 40 anos. Mulheres com histórico familiar de câncer de mama devem realizar o exame com 10 anos a menos do diagnóstico da parente de primeiro grau. Atenção a estes sinais. Aparecimento de nódulo, caroço, no seio, axila ou no pescoço. Dor ou inversão do mamilo. Secreção pelo mamilo. Inchaço irregular em parte da mama. Rugosidade na pele semelhante à casca de laranja. Pele da mama irritada, avermelhada ou retraída. Mulheres que venceram o câncer de mama afirmam que Durante a consulta procure saber ao máximo sobre a sua condição e quais medidas são necessárias para a sua qualidade de vida durante o tratamento. É importante procurar apoio e pedir ajuda quando precisar. Busque por apoio psicológico, nutricional e claro, além de suporte dos amigos e familiares. Sabe aquela atividade que você sempre quis fazer? Esse é um bom momento para colocá-la em prática. E isso irá ajudá-la a criar perspectivas e definir esta nova fase da vida. Neste mês e em todos os outros a orientação é clara. Amem-se. Cuidem-se. Toquem-se. Todos juntos contra o câncer de mama. Unimax. Administradora e consultoria de benefícios.